Como foi a sua experiência com a evangélica? Como foi que aconteceu o chamado seu? Como você se sentiu em esse chamado? Na minha vida, o chamado de Deus veio de uma forma mais devagar. Foi um processo. Eu tinha feito um encontro de jovem, estava na igreja, mas eu não me sentia completamente convertida. Então, na minha vida foi um processo. Aos poucos, Deus foi trabalhando, foi modificando, tirando tudo aquilo que não agradava a Ele. E colocando no meu coração um amor muito grande pelas coisas de Deus, pelo olhar de Deus, pelo louvor de Deus. Então, eu me sinto muito honrada e agradecida ao Senhor por hoje ter minha vida, minha voz consagrada ao Senhor. É uma honra muito grande. Como você consegue conciliar o seu trabalho como cantora e como dentista? Como você consegue? Ainda tem família, né? Como é que você consegue conciliar? Então, tem sido bem difícil. Tem sido bem difícil porque tem entrevistas em rádios, tem todo o trabalho com DVD de divulgação e tem no meu consultório. Ainda bem que a vida de dentista é uma vida mais organizada, digamos assim. Como eu trabalho de forma profissional, sozinha no meu consultório, eu posso organizar a minha agenda. Então, há dias em que eu não marco nada para dedicar o meu ministério de louvor. Há dias em que eu atendo um pouco mais, há dias em que eu atendo um pouco menos, para poder conciliar. E, graças a Deus, tem sido bem tranquilo. Meu objetivo é, daqui para frente, diminuindo cada vez mais a minha atuação como dentista e ficar como cantora. Qual a música que eu gosto muito do seu DVD novo? Ai, gente, a música que eu mais amo desse DVD é Jesus Chorou. É a música número 7, essa aqui, Jesus Chorou. É uma composição minha, de Mateus, meu esposo. Todas as nossas músicas somos nós dois quem fazemos. E nessa música em especial, teve uma participação de uma amiga nossa, Cátia Paz, que foi muito engraçada a história dessa música. Surgiu de um estudo bíblico, eu até falo isso no DVD. Surgiu de um estudo bíblico no qual a gente meditou em João, capítulo 11, versículo 35, que diz, Jesus chorou, somente isso, versículo. E conta, nesse capítulo, a história da ressurreição de Lázaro. E que Jesus sabia que ia ressuscitar a Lázaro. Mas, quando ele chegou na casa de Marta e de Maria, e viu o desespero de Marta e de Maria e dos amigos dele, até porque Jesus amava muito Maria, Marta e Lázaro, que eram seus amigos, Jesus se moveu de uma angústia, de um sentimento de compaixão muito grande e chorou. Então, isso, para mim, é lindo. É saber que Jesus, mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro, ele se compadeceu da dor daqueles amigos dele. Ele sentiu a dor, a dor da morte, a dor da perda. Então, para mim, isso me trouxe muita reflexão. Depois de pesquisar mais na Bíblia e vi que em várias outras passagens, em vários outros milagres realizados por Jesus, ele se movia intimamente, de grande compaixão. E ficava angustiado quando via o sofrimento das pessoas. Então, isso, para mim, foi lindo, ter essa descoberta. E essa música, ela fala sobre isso, né? Sobre Jesus se compadecer da dor da gente, compreender, escutar a gente. Isso eu creio, eu creio, porque está na palavra do Senhor. E eu creio que Jesus é assim até hoje conosco. Amém. Para você, além do louvor, qual o seu foco, assim, que você quer alcançar com o Senhor, além do louvor? Gente, atualmente eu estou fazendo seminário, né? Estou fazendo seminário para embasar também o meu ministério de louvor. Eu tenho certeza, eu tenho convicção no meu coração de que o Senhor me separou para o louvor, sabe? Que o meu esposo, a minha casa, a minha família serve ao Senhor. E a minha maneira de servir ao Senhor é através do dom que Ele me deu, né? Do dom da voz. Então, estou fazendo seminário para melhorar a minha capacidade de falar, de pregar, de evangelizar. Eu acho que quando a gente gosta de alguma coisa, a gente quer melhorar, né? Quando a gente quer ser um bom profissional, o que a gente faz? Faz pós-graduação, faz um curso de inglês, viaja, faz um MBA, faz uma pós-graduação. Eu acho que na nossa vida espiritual também é assim. A gente tem que se dedicar, a gente tem que estudar, a gente tem que se apaixonar e querer cada dia mais conhecer a palavra do Senhor, né? Então, isso tem me encantado. Eu estou encantada com o seminário. Estou muito feliz fazendo as minhas pregações. Isso me deixa muito feliz. E creio que vai me ajudar cada dia mais a compor e a compor de uma maneira mais embasada na Bíblia. Isso está me deixando muito feliz. Agora, deixa um recadinho para o nosso blog. Bem, quero deixar um recado para todos do blog Meu Alvo é Cristo. Quero mandar um beijo bem grande para vocês. Quero dizer que o Senhor tem me abençoado muito através desse blog e vai abençoar a sua vida também. Um grande beijo a todos.